Cuidando de um ente querido com problemas cardíacos. É este aqui o assunto do vídeo de hoje, tá? É extremamente importante e provavelmente é um dos vídeos mais importantes do canal. Então, galera, tem que ficar até o final pra entender, porque eu vou dar várias dicas aqui que são fundamentais pra você poder realmente cuidar aí do seu ente querido, tá? Pra quem não me conhece, eu me chamo Hassan Siaga, eu sou médico, sou cardiologista, sou ecografista, também sou especialista em município interno e eu tô aqui realmente pra poder ajudar, porque isso aqui é um assunto que eu vejo que tem muitas dúvidas e a maioria das pessoas possuem dúvidas muito simples que poderão ser resolvidas dessa forma aqui numa conversa bem tranquila, tá? Pessoal, o que a gente pode entender aí como realmente o problema cardíaco? E por qual a importância desse vídeo aqui? Pessoal, os problemas cardíacos geralmente eles acontecem de uma forma... A maioria deles acontece de formas gravíssimas. Algumas são fulminantes e outras não. Algumas elas vão apresentando com o tempo alguns sinais que a gente vai conversar na frente, tá? E sintomas que podem denotar doença. Mas os problemas cardíacos em si, eles são realmente uma entidade aí de uma gravidade surreal, tá? Porque realmente mata, os problemas cardíacos matam. Muitas pessoas acham que os problemas cardíacos, eles estão ligados ali realmente só à estrutura do coração em si, como válvulas, essas coisas. Não, galera, também tem as artérias que irrigam o coração, tem as veias que drenam esse sangue do coração. A gente tem lá realmente essas válvulas, tem o miocárdio, tem o endocárdio, tem uma série de coisas que você tem sim que se preocupar realmente aí na hora de avaliar aí os problemas do coração, tá? Pra você poder compreender aqui realmente alguns dos problemas cardíacos, eu vou te falar de alguns tipos de problemas mais comuns. Um deles é a coronariopatia, ou seja, a doença de artéria coronária. A artéria é aquela na hora que você tem realmente ali um entupimento da artéria por trombose, né? Ou seja, porque ela já começou a fazer uma arteriosclerose, ou seja, começou a criar a placa de gordura, ela foi aumentando de tamanho, aumentando, aumentando até ocluir. Ou realmente uma dessas plaquinhas pequenininhas rompeu e formou um trombozinho que se espalhou e entupiu em algum outro local. Que isso aqui é uma das causas mais comuns, que é o que acontece realmente, o infarto, tá? Então isso aqui é uma das principais, são as coronariopatias, aquele paciente que já infartou ou tem chance de infartar. Outros problemas muito comuns, cara, do coração, realmente são problemas nas válvulas, tá? Problemas nas válvulas do coração, tá? Que são aquelas estruturas que fazem o meio de campo lá entre os átrios e os ventrícolos, os nógrados do sangue, passar ali, tá? Então ali são, acho que, os principais problemas que você pode acometer, porque a artéria, ela acaba cometendo o miocárdio, que é a unidade funcional, e as válvulas também acabam cometendo aí a parte do miocárdio, a parte funcional. Eu sei que fica muito complexo eu te explicar tudo isso aqui, então bora para o que interessa, tá? Quais são realmente os sinais, mas eu precisava explicar isso aqui para você poder entender. Mas aí quais são geralmente os sinais e sintomas que eu tenho que ficar ligado? Pensando realmente na etilogia mais comum, que você vai pensar aí realmente como coronaripatia e vavopatia, você tem que pensar, na primeira delas, pensando em coronaripatia. Aquele paciente que já vem sentindo uma dorzinha, mesmo que seja leve. Então, sabe, se você tem aquele teu ente querido lá, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um tio, uma tia, que já está falando, olha, sentindo de vez em quando umas dores, está estranho isso aqui, às vezes uma apontadinha, às vezes uma dor com radiação para o braço, às vezes uma dozinha que vai para o abdômen. Isso aqui são coisas que você tem que ficar esperto. Ah, por exemplo, ele sentiu as dores uns dias ali e depois parou de doer. Isso aqui também é um sinal que não é muito bom. Pode acontecer por vários motivos, como por exemplo, o paciente tinha dor, né, já tinha dor, aí acabou tendo um problema mais grave, ou então o coração foi se adaptando e foi sumindo. E aí, como foi se adaptando, o cara foi se acostumando com a dor e aí, de repente, sumiu. Então, esse tipo de dor, dores estranhas, coisas que incomodam, realmente, tem sempre que avaliar. Então, sempre tem que levar. E a gente pensa muito em coronaripatia. Muito, da maioria das vezes, realmente a coronaripatia vem com dor muito forte. Diferente do que você pensa, que falam, ah, o coração dói. Dói, dói sim, o coração dói sim, tá? Então, a maioria dói quando dói, dói muito, tá? Mas pode acontecer dessa forma insidiosa, principalmente se o seu ente querido é idoso ou diabético. Pensando em avaliopatias, ela não vai cursar com dor ali, não. Geralmente, o diagnóstico principal que você tem que focar muito é aquela falta de ar. Principalmente aquele paciente que se queixa muito, olha, eu tive uma falta de ar caminhando pequenas distâncias. Por exemplo, ah, eu fui daqui até o quarto. Tem que ficar atento com isso. Senti muito cansaço. Ah, andei no plano, caminhei só aqui na rua um pouquinho. Então, olha, eu fui no supermercado, senti um cansaço diferente. Ou então, fiz atividades um pouquinho, rotineiras. Ou até um pouquinho mais do que rotineiras, por exemplo, ah, eu só vou no supermercado, vou no trabalho. Fiz algo um pouquinho além disso e eu comecei a sentir cansaço. Isso aí, ele realmente é algo para você ficar em alerta, tá? Dito isso, você precisa fazer uma organização e monitoramento para você poder cuidar aí do seu ente querido, tá? Uma coisa importante é que você discuta a importância de um registro de informações médicas, né, desse familiar. Por exemplo, você fala, olha, você tem tudo aí do seu médico, você anotou os dados, anotou o que você pode comer, anotou o que você não pode comer. Você perguntou para ele o que a gente tem que fazer se tiver isso. Você perguntou para ele o que a gente tem que fazer se tiver assado. Então, você discutir com o ente querido esses registros de informações médicas, ele é de surreal importância. Porque, às vezes, o médico fala, olha, senhor, se o senhor sentir assim, assim, assado, se aparecer isso, se aquilo, você tem que chamar alguém, vai ter que procurar ajuda. Então, sempre conversa com o seu familiar se o médico alertou de alguma coisa. Porque, às vezes, se ele ficar inconsciente, você que vai fazer o atendimento inicial já vai estar orientado porque ele te falou, olha, se aconteceu isso foi porque eu enfartei, se aconteceu isso foi porque eu tive isso, isso e aquilo. Então, isso aqui, ele é realmente importantíssimo. Outra coisa que é de surreal importância é você explicar como criar um sistema de monitoramento e acompanhar os sintomas regularmente. Então, você pode explicar para o seu ente querido isso, falar, olha, pai, mãe, vamos fazer o seguinte, então, quando você começar a se sentir assim, assado, me avisa, vamos criar aqui uma conversa entre a gente. Quando você começa a se sentir estranho, por exemplo, você está bem hoje? Qualquer desconforto diferente, uma tontura, o que for, me avisa. Então, criar esse sistema de monitoramento, ele é legal. Ah, parece uma tontura, e procurar sempre anotar ali, tá? Outra coisa bem legal, dicas importantes, sobre como você vai manter os registros atualizados de medicamentos e dosagens. Por exemplo, como é que a gente vai fazer isso? Você vai ajudar o seu ente querido e fala, olha, pai, mãe, avô, avó, vamos fazer o seguinte, pega os seus remedinhos aqui, tá? Em vez de você ficar catando de um por um ali, procurando nas caixinhas, vamos comprar uma caixinha. Galera, tem aquelas caixinhas que você abre e ela tem vários compartimentos, sabe? Vários compartimentos, você pode colocar em cada compartimento, nomear ali, e isso vai facilitar muito a vida do seu ente querido. Então, faça isso para o seu familiar, fala, olha, vou comprar para você isso aqui, vai te facilitar bastante a vida, para você não se complicar, tá? Outra coisa super importante é estabelecer uma rotina saudável. Você pode ajudar em sugestões para criar uma rotina saudável que inclua uma alimentação balanceada, exercícios leves, e até a questão do relaxamento. Agora, claro, quanto à questão do exercício leve, sempre, galera, tem que levar para fazer monitoração médica, para a gente saber qual o limite de atividade física que esse paciente tem que fazer. A gente consegue saber isso aqui através do teste egométrico, tá? Então, dessa forma, você vai poder fornecer exemplos ali de atividades físicas adequadas para esse problema que o paciente tem. Vamos ver que o paciente já infartou, o paciente tem um coração grande. Então, isso aí vai te ajudar muito a te guiar ali como você vai ajudar o teu ente querido. Ou então, até ele precisa de ajuda com você, e você pode auxiliar ele nos exercícios que o médico já planejou, tá? Outra coisa que você pode tentar ajudar o seu ente querido é ajudar ele na hora de diminuir o estresse e promover o bem-estar emocional. Isso aqui realmente ele é importantíssimo, galera, você ajudar o teu ente querido a diminuir o estresse. Ah, Tomás, como é que eu vou fazer isso? Galera, existem várias formas. Isso aí vai ficar realmente aberto para você tomar as suas decisões de como você vai fazer, levar ele para passear, levar para caminhar, acompanhar ele nas atividades que ele precisa fazer do dia a dia, tá? Isso aqui é importante. Outro detalhe, uma outra super dica aqui que você pode fazer para ajudar o seu ente querido, galera, é apoiar a medicação e o tratamento. Então, você tem que ajudar ali a explicar a importância de seguir rigorosamente o plano de medicação prescrito. Então, por exemplo, pai, mãe, avô, o médico passou assim de 12 em 12 horas, segue de 12 em 12 horas, não fica mudando, não fica ouvindo o vizinho, a vizinha, não fica fazendo isso aqui porque realmente isso vai acabar complicando a vida do teu ente querido. Explica para ele como é importante ele seguir as orientações médicas, vai naquele médico que você confia, tá? Você pode ajudar sugerindo maneiras dele lembrar realmente a tomar os medicamentos nas horas corretas. Então, por exemplo, você fala, pai, mãe, olha só, como é que eu vou te ajudar para lembrar? Eu gosto muito do exemplo que eu vi uma vez um paciente fazer e eu costumei adotar. O paciente não sabia escrever, então o que ele fez na caixinha? Ele botou um sol e uma lua. Então, ele sabia que um era de manhã e o outro era noite. Muito legal isso, né? Então, você pode desenhar na caixinha do teu ente querido, olha, avô, aqui é de dia, olha aqui, aqui é a noite. Ou então, você pode botar uma meia, um meio sol com meia lua para dizer que é a tarde, entendeu? Você pode discutir com ele também outra forma de ajudar é a importância de comparecer às consultas médicas regulares, fazer os exames de acompanhamento, tudo o que foi sugerido pelo médico naquele momento. Você tem que orientar ele, porque a gente conhece, tem muita gente que ela se sente um pouquinho melhor, galera, e não vai mais no médico, não faz mais o acompanhamento. E esse acompanhamento, ele é surreal, você tem que acompanhar, para você prevenir novos eventos, isso aí realmente, cara, é de suma importância. O acompanhamento, ele é primordial, exames também, rotineiros são primordiais para salvar um futuro evento, tá? Outro detalhe, que eu sei que você está se perguntando, com certeza que você se perguntou, situações de emergência e primeiros socorros, tá? Então, o que pode acontecer? Você descrever os sinais de uma emergência cardíaca e de quando chamar imediatamente um serviço de emergência. Ah, não estou mais... Como é que eu vou... Isso aí não é um médico, tem que conversar? Certifique-se disso aí. Certifique-se disso. Fala, olha, pai, mãe, o médico te falou o que tem que fazer? Ele te orientou a isso? Você fala, não, 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 não orientou. Você pode procurar isso na literatura, ou então você pode acompanhar a consulta do médico dele, pode perguntar do médico dele, olha, como é que eu faço? Quando que eu vou chamar o meu ente? Quando que eu vou avisar o SAMU? Quando que eu vou levar para o hospital? Isso aqui são sinais de alarme, de alerta e ou gravidade a gente procurar, né? Você tem que se orientar também como realizar os primeiros socorros básicos, como os manobras de registração cardíaca, tá, galera? Isso aqui é importante. Numa situação de parada cardíaca, você tem que saber fazer os primeiros passos. Vitor, mas eu não preciso ser um profissional? Não, você não precisa ser um profissional de saúde. Essa resultação básica, as manobras básicas, os primeiros socorros básicos, qualquer pessoa pode fazer e tem que fazer, tá? Então, se você tem alguém na família que tem problema cardíaco e você não sabe, você está perdendo tempo, você já tem que estar ciente disso, você tem que saber que qualquer hora vai acontecer nas suas mãos, você vai ter que estar lá para ajudar e ficar de mãos atadas não é a melhor opção. Galera, outra coisa importantíssima, fornecer informações de contato de emergência e dizer para ele onde os locais que ele pode ir. Então, por exemplo, tem gente que não é orientada quanto a isso. Fala, ó, pode me ligar, liga para fulano, liga para ciclano, ou então liga para o SAMU, o telefone já está salvo aqui, o 92, tá? Pai, mãe, tem esse entendimento aqui. Tal hospital é para infarto, tal hospital ali é para AVC, tal hospital é para gripe, resfriado, entendeu? Você pode ajudar dessa forma. Então, se eu fosse resumir para você de uma forma geral de como você ajudar, eu acho que a gente falou até bastante desse vídeo, tem muita coisa para a gente abordar, mas isso aqui é mais ou menos o geralzão do que eu acho de como você poderia ajudar o seu ente querido. Se você gostou dessas dicas, se eu te acrescentei qualquer coisa, eu te peço, apoie esse canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários, porque isso aqui fortalece demais desse canal e eu cada vez mais consigo propagar vídeos como esse. E se você puder compartilhar esse vídeo, eu tenho certeza que você vai estar salvando vidas de forma indireta. Então, fica ligado porque, galera, essas informações podem realmente mudar a vida de alguém. Então, encaminha lá para o teu tio, para a tua tia, fala, olha, a gente nunca ficou ciente disso, olha o que esse médico falou, é importante realmente a gente tomar esses cuidados que são básicos, mas que a gente não faz, a gente não faz, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. e quanto menos se espera, pode acontecer. Bom, esse aqui é o vídeo de hoje, eu espero que todo mundo tenha gostado, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.